Se tu não deixar o likezinho, vai dar B.O., mano. Deixa o likezinho, compartilha com seus amigos. O Bruno arrastou ontem, hein? Eu briguei com ele, sabia? Ele falou o quê? Ele falou, foi mal, eu tava confiante, não sei o quê. Pô, a dança foi escuro, acho. Eu falei, mano, não faz isso nem se tiver 20 barra zero, se tiver 15 barra zero no campeonato, contra o último, não faz isso não, velho. Pô, caiu. Fica feio, né, mano? É, não é legal. Acho que nem se você tá ganhando, ninguém gosta disso. É tipo no CS, quando os caras matam e atiram no corpo? É, tipo isso, mano. Você até ajuda o outro cara, não que você incendeia ele, velho. Puta aí, é foda. O cara que tá contra, você faz uma dessa, você pode criar um vilão, você pode criar um inimigo pro resto da sua carreira. Nossa senhora. Eita! Existe? Opa! Zahakana? Zahiazinha? Uau! Zahia-raka! Ei, os caras de... Carma tá roubado, velho. Os caras de Kalista Black... Renata aqui, né? Sapecaram usar a Hakan na LCK. É, mas LCK é o LCK, né? É. Ou o Ruth Hedbert é o LCK já? Metade, né? Metade, metade. Ah, pegaram o Nautolas, mano. Ó, peraí, rapidão. Pegaram o Nautolas. Será que é por causa da Karma lá? Eles querem... Tem Gage, porra. Mas é que, teoricamente, você pode enfiar o NGage na mão do Kroc, né? Você podia pegar, por exemplo, Renata. Aí, sei lá, vai sobrar algum dos jogos ali, né? Seju, Maokai, Jingei e Jappé. E você manda um pedreirão top milique. Não, Seju tá banha já, não? Seju tá banha, é verdade. Ah, se eles banem Maokai, fica muito ruim, não? O que ele iria pegar? Eles mesmos baniram o Vy? De Gage fácil, não tem muito, não, né? Tem, tem Jarvan, mas nem seria bom, acho, Jô. Não, Jarvan é terrível contra os Arrakhan. Aí, eu gostaria de saber, tomar sua opinião. Eu vou falar a minha agora. Eu prefiro 100% achar Arrakhan. Só por causa do... Banheiro Jax. Ele vai conseguir criar bastante coisas durante todo o jogo. E depois, eu acho que o Nautilus vai só conseguir depois do nível 6. Mas o Homem... Vamos falar do... Morte certa? O Redbird tem o Nautilu morte certa? Não tanto, né? Ou tem? O Hakan vai ser mais... Ah, depende... O Dallal, eu acho que não. O Redbird tem o Nautilu morte certa, não? Que isso! Mas ainda a culpa não era... Mano, mas eu falo pros caras, tipo assim, por exemplo, o Hulk. Todo mundo fala que ele era um Nautilu morte certa. Ele arrastava, arrastava. Mas, mano, imagina se esse é o suporte do pior time do campeonato. Você sempre tá... Só perde. É, só perde. Você sempre tá atrás no early game. Você tem que engajar. Você vai morrer mil vezes, mano. É muito difícil, velho. Mas eu concordo. Ele tava lá arrastada. Mas, mano, é foda a posição que ele ficou, tá ligado? E fica a morte certa, mano. Mano, quando você tá só perdendo, todo mundo parece horroroso, velho. Essa que é a real. Vamos ver se... Pessoal perde, pô. Porque não sobrou muita coisa. Seja o Animal, o Car... Todo mundo fica ruim, né? É. POP! 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 São o Lucas. Nossa, é Carme e o Lucas. E é o Lucas de 2024, né? Não tem mais ruptor pro Lucas. O Lucas não é fado, mano. Tá legal, viu? Não tá legal isso, acho. Gostei, não. A Luz Grandes. Lucas contra a Poppy é meio... Tá ligado? Dá pra ser tomada na jaca muito pra Poppy. Olha, blendou o Kenan, o Supper. Que isso? Ele gostava de Kenan no Akkadot, não gostava? Nossa, contra o Hobbs, mano. Hobbs deve ter uma escolherzinha, hein, contra a Kenan. Garen. Se ele já quer picar Kenan, por que ele bode o Jax? Ah, se pá que ele não gosta? Vem sendo bom, conta? O Jax é chato. Isso aí já é premeditado, né? Isso aí, independente do que ele visse, ele ia picar essa bomba de um fome de Kenan. Já era combinadinho. Eles eram a comp de Super Team Fight, né? A Luz. Mas não sei se eu curti, velho. Então, são os piques meio que tá meio... Não tão nos melhores momentos, né? Só a Karma que tá no melhor momento. Então a gente não conseguiu nem ver... Vai ter lá a comp, velho. A Luz. A Luz é uma comp de split passado, não parece? Mano, a Luz é um time muito estranho, mano. É um time que a gente não sabe o que pensar deles ainda, né? É, tipo... Sei lá. O Super é bom, o Cabe é bom, mas aí... Parece que o time não tá encaixado ainda. É porque os dois últimos jogos que eles perderam foi o Celo, né, mano? Infelizmente. O de Calista, que ele tomou o pick-off. E o de... A Félio, né? Que ele perdeu a lane. E ontem? Como que foi ontem a Luz? Ontem, velho. Deixa eu ver. Ontem foi da dancinha, pô. Ah, foi da dancinha. Mas eles ganharam, né? Ganharam, ganharam, ganharam. Que o Bruno não ficou tomando o Flash W do Maokai. Até a última parte que ele só não deu a cara, eles ganharam em... É, pô, ganharam na da Liberty. Acho que eles vão fazer um jogo ok contra a Laude, mano. Não sei se eles vão dar pra vencer. Ah, sempre dá pra ganhar, Zé. Sim, não, sempre dá, mas... A Laude é a favoritíssima, né? É, mas eu falo assim, boa ontem. A Laude, a Red tava com uma vantagem gigante. A gente falou, pô, a Laude perdeu aqui. E aí, do nada, os caras virou. Tá tendo muito disso nessa virada da Laude. Magnetix! Tá. Muito adulto no mesmo time, né, Zé? É, mano. O cara é ratão de game, velho. O game pode estar amassado, ratão de game. Não, tem um jeito. Tem um jeito. O que é isso? É um servo, mano? É um servo. É um alce, não? É igual, não? Parecido? Não sei. Eu acho que é igual ao servo. Servo tem chifre? Eu acho que tem, não. Alce tem chifre? Então, se põe um alce. Mas acho que o servo também tem, não? É, tem também. Faço a menor ideia, mano. Pô, tô com vontade de brincar com você sobre... Essa popzinha do croque tem história. Não pode, não. Você não é autorizado. Você é cancelado. Pop rosa? Astronauta? Não gosto muito dessa skin, não. Eu gosto da de Natal, que ela tem um dentinho assim. É da hora, cabine. Magnetix. Quero ver esse bot aí, hein, mano? Eu acho que eles vão ser desossados, essas da Rakan, hein? De fato, a gente tem uma front-line tão boa, então... O LUT vai punir. E nem TP atrás. Flanco do Wukong. Láudio Jout. Láudio Jout. Eles sabem da pop, né? Porque o Atrox deu o lixo e demorou um tempo pra chegar. Láudio perdeu pra quem? E a Ward na galinha. Eles vão ver ela na galinha daqui a pouco, né? Pra Pen. Aqui não tem briga, não. Mas eu, depois do John Ray falando aí, eu posso dizer uma coisa aqui, amigo. Ó o clir do Wukongão, velho. Lobo. Bora, garra. Galinha. Não, não. E aí? Mas se ele for pro Red, ele não pega nível 3. Ele vai ter que ir pro Golem? Nossa, ele não pega? Lobo. Não. Galinha em Red? Que eu saiba, não. Uhum. É porque é 3 campos, né? É que tem campo que dá menos XP, tá ligado? Uhum. Lobo dá pouquinho, né? Vai ganhar um cara, bota cedo, se pá, não, não. Acho que é a galinha que é o que dá pouquinho. Ah. É, não pegou mesmo. É um clir que é tipo, você não vai usar nada do early, certo? Uhum. Só que fica um clir meio flex, no sentido de, pô, você respalma os seus campos pequenos até aqui rápido. Você não corre o risco de, por exemplo, o que ele poderia fazer? Ele poderia pular o Red pro Golem direto, depois da galinha, certo? Uhum. Só que aí ele teria risco de tomar no Red, entendeu? Ah, tá. Porque o bot dele não tá puxando. Super punindo, tá? Toma. Cara, Kenny é charope, hein, velho. Kenny é chatinho. Não, e ele sabe, né, que a Poppy não vai tá aí nunca. Porque ele viu o clir da Poppy, viu ela na galinha, sabe que o troco deu lixo. Ele pode jogar assim igual maluco pra sempre. Oh, o Ragward! Mano, eles não matam isso. Eles viram ele subindo ainda, não? Passou na Lorde. Olha, ele guardou Golem. É, essa Lorde no Golem... Ela não vai entregar quase nada, na real. Só que quando o Golem nascer, nem mais vai lutar. Ele tem a Karma. Ah, a Karma não vai ter um time desse jeito. A gente também viu o Root, o Root e o Red Ballet colocando... Essa Lorde do Troc é boa, eles vão saber do Kong. Nossa, boa âncara. Cantinho. Não é mais aquela dupla no bot que estompa toda a lene. O Rakan é muito frágil, a Zay também não tem mais tempo. Porque o Nautilus pode só hookar o Rakan, né? Não dá nada pra ele, tá? Porque se eles pular no Nautilus, os Rakan eles tamatam os dois. Ah, depende. Dá pra trocar um pouco de dano. Tipo assim, ele dá hook, o Rakan dá W, depois dá E. Na Zay, tá ligado? Não, mas... Mas se estender muito, a Kalista mata, né? Eles tem que dar uns danos. Olha, eles acharam o Kong agora. E eles sabem que o Kong não deu B pelos itens. O que ele vai mudar esse Kong, mano? Aquele item novo lá? Ah, as opções dele é aquilo lá, o Trinity, eu acho. Se vocês tem mais coisa pra fazer. Talvez ele baixar uma Black Cleaver. Exoplaca, não? Que ele dá ult. Talvez mesmo. É legal, tem vida, né? Ele pegou um negocinho ali, ó. Um negocinho é pro item lá. Tonelizador. Super. Super da 6, Super da 6! Mas o... O Kroki tá pro perto. Ele já sabe. O Super sabe que o Kroki tá por aí, não? Tá muito esquisito o robô fazendo isso. Uhum. Ele já desconfiou, já. Ah, mano, o celular... Ele tá mandando bem, o Super. E aí, o celular rast... Não pegou o Snare, mano. Não, mas ele não deu o Dic. Ele deu QE, pô. Ele tinha que dar Q, Hit e E. Ele podia até flechar, mano. Bota a fé. Na parte inferior do mapa. Ele podia dar... Aham. Da flecha, Q, Hit e E. Mas eles matavam o Roach, mano. E era bom de deixar o Roach melado, né? Eles se matavam, mas tiravam assim. O Kroki tá suspeitando que a Pop tá topside e o seu jungle tá pra baixo. Se ele não morre. Mas, suponhamos, ele perde heal e flash. E o heal e muito HP. Ele tem que ir embora, velho. Isso pode ser muito importante. Em Milano, hein? E trocado? Oh, o Bruno! 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 Rebita sua lada! Eiei! E vem dive! E vem dive! E vem dive! Vocês gostam do dive? Oh! Oh, cabe... Guys! A super luz! Guys! Guys! Oh! Mano, o Bruno tá escala... Calista não escala! Pop não escala! Guys! Bruno! A Ruth vai dar um jeito. Ah, a Ruth... A Laurel vai dar um jeito lá no final. Ah, Ruth! É, esse é o próprio personagem. Ah, root! Alal de root. Mas tem Envy, hein, mano. Envy é experiente pra fechar jogo, pô. Vamo ver. Manda essa dancinha, não. Ele nunca mais já dançava. Eu briguei sério com ele. Pô, mas o Tinoza aqui foi menino, não? Tipo, nessa situação, não flash. Só morre, véi. Ó, toma. Só morre, não. Olha o HP dele, véi. Não vai sair vivo. É aquela sensação de tipo, mano, não posso solar, véi. Ainda mais por esse cara, não? Pela história. É, esse duelo tem história, mano. Joriana ainda, hein. 07. É, por esse cara, não, véi. Ó, esse dragzinho é bom pro Alaud. Murchou, Zinho? Hã? Murchou? Não, tamo aí, tamo aí. É, tamo aí, né? Tamo pelo show. E é duro porque a Poppy, ela não tem um super gank, né? Então, ela não consegue nem punir a Karma direito, supa. Karma sem flash. Ó, agora é. Tem nível 6, Krok. Toma na boca. Saiu do Red. Pegou o Red. Pegou o Red. Que bom, hein? Tem um teste que voou, hein. Tem um teste total aí a proteção pra poder invadir a Sabrucíça. Acho que você tá vendo até agora, todas essas lentes têm uma vantagem do lado da loss, né? Porém, eles estão perdendo objetivos. Eles conseguem matar, mas eles não conseguem transformar... Clear Bucha, né? Desse Wukong? O maluco tá nível 5 no... Oito minutos ainda, pô. Ele vai pegar 6 agora no gol. Dive no Hobbs? Ele toma, ele tá sem flash Só que eles tem que lembrar que ele tem a runa lá, né? A runa de shield de MR Sim, sim Vamos ver, vamos ver Ele gosta dessa situação Eu acho que ele morre, velho Não, não morre não Ele tem a bota de MR, não morre nunca Que isso, o superflashou ainda, mano Ele ia morrer porque ele não flash, né? Ou perdeu todo o HP Ei, o cabe dá 5 ainda, velho Tá 6 agora, hoje, tá sem flash E o Tinoza vai pegar um play de mid, não? Quase duas Ou duas Ah, não, ele já tinha pegado Não, uma já tinha sido, eu acho Mas ele pega, ele pega Não pegou, não Nossa, não pegou Não pegou Tá muito longe Não, eu acho que distância é irrelevante Depende do tempo que você bateu na torre, não? Ele tinha batido antes Só que ele bateu, foi embora meio cedo É, essa torre do mid assim já O cara pega o arauto e joga ali Se ele pegasse, ele morria Eu acho que se ele desse mais um auto-ataque e sai escorrendo Ele não morria e ele pegava Mas é difícil dele julgar, né, na hora Ele fez o certo em sair Vai voltar o flash do Hobbs, mano Eu não sei se eu gosto disso Ele toma e cai Aham Se o Kong é W, E, R E o K Foram, mataram Mataram, mataram Boa, boa Não pode dar esse E pra dentro, velho É o Hobbs, não? É o Hobbs Ah, é o Hobbs Ele tava adulto no game de Jax Ele tava adulto no game de Jax E aí, é 6 larva, mano, pro Aloud? É 6 6 larva Nice Faz algo o Zenon? Tamo vendo o game, né? Tamo vendo O Zenon tá esperando o Power Spike, não, da Aloud? É Quando acaba a lane phase Não, mas esse jogo aqui Cara, a Luz tá jogando bem, mano Eu quero ver a primeira teamfight, mano 5 vs 5 Eu acho que vai depender muito do ult da Pop, velho Super tá da Pop, vale, velho O Super tá deitando aqui, mano Eu gostei do Kenanzinho dele Kenanzinho do Oaze? E ele blindou, né? Aham Kenan é chato, mano Esse cara tem um Space em 1, é muito chato E ele é chato quando ele fica largado lá, né? Tipo, não vê um O Super é bom com range top, mano Ele joga de action, né? Ele conhece um pouco Oh, Kibbe Obrigado, suporte Obrigado, suporte Caralho, ele espancou o Kibbe, velho Calma, Kibbe Kibbe Vai ter Drake, velho, de vento Chance alto dá uma cebola, né? Meu céu, ele tem Kraken já, mano Nossa, a faixa é difícil pra Luz, hein? É difícil, eu acho Mais do time da Luz Não tem TP O robô, o Tim tem Mas já tá ali na rota do meio E o time da Luz O céu já tem item Nossa, aquela wardzinha ali Na paredinha grossa ali É uma boa, né? No meio do rio Da Luz Vamos ver Aham, aham Ah não, o arde normal Tá vendo ali, ó Aquela ali A pedrinha É, pega o rio Ah, tá A saída da tribush O Drake Vai ter fight, mano Vai O Cis tem Tem já O Luz tá adulto, mano Pô, em questão de item Isso aqui tá muito melhor pra Luz, velho Muito melhor pra Luz Ah, loucura Ah, vai ter fight Tá dando um nervoso esse jogo, né? Tá rato Ragbar? Rugbar? Rugbar? O Batch engajou Kibe Super Eita Ult do croc Olha ult do croc Nossa, mano O Rob está macetando top, velho Um Drake de Vento, guys Ah, mano Não é o Orph nem a pausa Aqui, mano, Palosso Ah, é pra aqui Não é Nutella, não? Trolloso O Envy tem que ser lá top, mano É É O Envy, olha o Envy Ah, ele não mata, não Não mata, não O Rob pegou o que? Três? Pleating? Ah, seis larvas, né, velho Toda vantagem foi pro saco do Kennen Toda Nossa, pra que isso? Mano, isso sempre acontece, não? Na Loud? O Rob os cara give É, os cara give um negocinho E ele come tudo E aí a match que tava ruim Fica aí, vem Mano, o foda aqui O foda aqui é um Drake de Vento, mano Tipo, foda-se, velho E a alma é ruim ainda Pra melhorar tudo, velho Eu acho que o Kennen Só até passou a trocar Você tem pá, não? Aham? Não precisa ser só afogado, não? Só pra assustar Eu acho que os cara tem medo, mano De perder Faz 4v4, tá ligado? É O Super devia tá com medo Dos caras perderem Só que, sei lá, mano Tem que confiar E aí, não pode ir Enquanto o Alos vai procurar Estar-se teamfight Mas se o Kano Ainda mais que ele tá Espancando a match do top, velho Você fica um velho isolado Quem vai pegar a plate É o Kennen ainda Ah, galera A Loud vai ganhar, não? Já tá com esse sentimento Já, já tá com o sentimento De que o Alos vai ganhar, já, velho Uhum Você gosta disso, Zé? Ah Pelo show, né? Estamos pelo show Tá pelo show, sim, vagabundo Eu não queria ter visto esse TP do Super, por exemplo Estamos pelo alto nível, né? Aham Uma pena Quem que você acha que vai ser MVP desse jogo, Zé? Ah, tem que esperar, né? Tá cedo ainda É o último jogo? É o último Chutar assim? É Um croquinho, talvez, né? Caralho, a Rikido é muito Dói Dói Sup Sup Protobelt Prim Sabia que tem um missão do protobelt que sai das costas do boneco? Não Então, tipo assim, o cara tá atrás de você Você dá o protobelt pra frente dele e ele toma dano ainda Que a hitbox sai um pouquinho de trás, tá ligado? E aí, rotações boas, não, da Luz? É Boa rotação Vocês defendem em mid o Kib deu B, eu acho Mas vai ter hero de mid, eu acho Mas depende da vida da torre do mid, quanto que tá de HP Se tiver fusta, não cai não, hein? Tá fã, nada Não, caiu Celo Pô, fica aí não, hein? Nossa, ele tem que lutar, velho Era pra ele tá mais recuado, né? Kleber Super 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 Pô, ele não dá dano Mas ele não dá dano, morreu não Morreu, morreu Tá boa, mec Flechou ainda Ignite Que esculacho, mano Então, Ignite Bom A Mercury Threads é muito boa, né? Contra a Kenny Tipo, você toma o primeiro stun E já é pequeno o stun do Kenny Aí os subsequentes são micro-stans Mano, não é nada Não dá stun nenhum Fora que ele tá de mal-morte Tá fechada também É É, guys Aquele TP selou o destino, será? O Atrox não ia ter esse item aí nesse ponto não Se não ele tinha dado aquele TP Exatamente E fora que o Super estaria com 180 de CS aqui E o Robbs com 130 O Robbs até com menos, não, porque ele não consegue formar as coisas tão bem com o Kenny batendo na orelha dele São pequenas coisas, velho O Robbs tá inevitável, velho, vai cair top ainda Pior é que ele é muito inevitável mesmo, velho Ele é chato, né, mano? Mas trezentão Ele é inevitável, galera A Laude pode fazer qualquer coisa e vai ganhar os Robbs Mas o Sheen deve ter a chave, pô Ele já venceu o do Robbs, né, algumas vezes Ele tem a chave de enfrentar o Robbs A chave é ir bater na cabeça dele com o geral lá, pô Você tem duas opções Ou você bota o geral na cabeça dele Ou se é uma match, sei lá Você sabe qual é que vai ficar indo lá Você fica indo junto Igual, por exemplo, aquele game que eles estavam de Seju e Rumble, lembra? Sim Eles vão dar a top Eles vão fazer isso sempre Ou você larga ele lá pra sempre E você mata o resto Ele literalmente não interage com ele nunca No jogo inteiro É foda Robbs é foda O que não vale a pena fazer com ele é o meio tempo O que o Kibbe tá fazendo aí, mano? Ele acha que ele tá... Que ninguém sabe? Nossa É ele, é o Kibbe Faleceu, não? Nossa, ele lutou ainda, mano Pô, mas aquela wardinha ali Safada, não? Aham Ele queria pegar um super flank pro drag Pô, mas por que ele tá sozinho, o bot? Que porra é essa, velho? Era o super flank Super flank É... É... O jogo não tá ruim pra luz Mas eu não consigo ver eles ganhando o jogo Eu também não consigo ver eles ganhando, não O jogo, tipo, que tá aí, vem assim, né? É, você já começa a ficar Pô, é sempre essa alma bomba Todo jogo, velho Que... Palma ruim Tá faltando a alma Hextech, né, mano? Tem que ficar lista, né? Ficar lista deve ficar tudo triste Aham Será que pro Atrox, eu acho que essa alma é boa, mano? Você tá sempre com pouca vida Nas fights, né? Porque é de vento pro Atrox, ele vira um monstro, né? O cara, quando ele ultra, ele vem a 500 por hora na sua direção Tem isso também Ó, o Nash Ó, entrando no mapa Se esgueirando Qual pit vai ser, o normal? Ah, não É o reto Eu achei esse barão parecido com o Slifer Conhece? Não É Não sei o que é esse É o... É os deuses, né? Os deuses egípcios É, deuses egípcios Chato mesmo Porque quando você joga com um Tiki 9 Ó, beijinho no Hobbs Ele morre, será? Ele tem flash, mano, ainda Acho que o Seiji tem, mas Sim, é parecido Pô, a Zayde, o 2 itens dá dano no Hobbs, mano Ele foi o MBR, assim, né? Brunão Pô, o Brunão não dá dano nele, velho Não Vai embora, quem tá chegando aqui é o Croc É, ele buizou certinho esse jogo, né? É, gás Brunão vai ter que fazer, não, mano O que? Void? Foda-se, ele vai fazer e salvar Por que ele build? Olha, ele fez corta-cura Ai, com essa build aí tem... Nossa, é do que batalha Eu não sei se ele faz full AP, é full AP? Cara, não sei build de Karma Não sei se faz suporte em algum momento A pira que esse game aqui depende agora da Zaya, velho Literalmente Então, fodeu Rasgar, tem que rasgar, velho Tadinho, velho Foi mal, não aguentei Foi mal, não aguentei Ele tá valendo gold já, o céu Depois a gente vê exatamente por que ele quis esse aéreo Afinal de contas Não é como se ele dar o auto-ataque na Oriana fosse bom Porque o auto-ataque da Oriana sempre vai machucar muito mais do que o dele O jogo tá paradão, mano Esse Rakan não deu um flash shoot em ninguém ainda Tá lentão mesmo Ó, o Croc fez Solari, velho Que singelo Ah, é, Super Django, coitado, né? Lembra quando existia baluarte rúnico? Que era roubadão? Lembra, era roubadaço Dava testes pra todo mundo, tava perto Era maneirinho esse item Essa A é com dois itens, guys Carice também Vai resolver, Luiz? Essa A é com dois itens Ué, ele pode, Luiz? Ele vai resolver? Ele pode, mas ele vai? O que você acha? Acho que não Acho que ele vai Mas tem que acreditar, não Pra ter graça, pra assistir Não pode assistir derrotado achando que o Lado só vai ganhar todos os jogos, mano É foda, né? Quando você assiste assim É foda, mano Eu quero ver Mas são mais esperança dos seus redores Muitos anos eles tão batendo na cabeça de todo mundo, velho O Lado já acha chato? Jogar o CBLOS, será, mano? Cara, eu acho que eles já tão no site já, velho O que? Xem, calma aí, velho Não, é o que eles falam, pô É a mentalidade Pelo amor de Deus O croc mesmo, o jeito que ele fala, mano O jeito que o croc e o robô falam nos logs Dá pra perceber que eles tão Eles tão fartos Eles tão se desafiando Tentando se desafiar mais, né? Tipo, eles vencem os jogos Mas eles ficam, pô Sei lá, tipo Eu não fui desafiado Mas não sei, né? Os jogos não tão fáceis É, um pensamento Já tiveram esse pensamento uma vez Eu lembro Sim Flamengo, né? Não problema Foi Eu lembro Mano, eu acho que é hora da Laude Se juntar e ir pra LEC mesmo, mano A verdade é essa, mano E esse terceiro drag aí? Não vai ter briga? Não é possível, mano O jeito não vai acabar nunca? Ninguém vai brigar nada? Um time brasileiro pode comprar uma vaga na LEC Não pode? É lógico que é caro, né? Mas eles podem E levar um Mas você pode levar full BR pra lá ou não? Os jogadores de lá Dois BR Ah, só dois BR Olha aí, cego assim Dá um medo, não dá? Olha, não consegue nem limpar direito de medo De tomar coisa na boca Olha o céu Olha o Atrox 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 Put do Kibe Guys Ei, ei, ei Que isso? Que isso? Ei, ei, ei Ei, ei, ei Kibe Ué Você vai dar engage Na visão dos caras Na lane Que é tipo Mó difícil de pegar os caras, certo? Uma pop Contra uma pop? É É isso Que loucura, não? A luz não vai startar, não, né, mano? Ah, tô me irritando Ah, start isso aí, Loh Start isso aí Ah, meu Deus E vão perder T2, tá? Cara, essa luz é sem vergonha Ó, o Rockbar Sees Sees pegou at nos Sees pegou at nos Sees pegou at nos Sees pegou at nos Super, super, super Super, super Tino já foi Tino já foi Celo Olha a Carissa batendo A Rockbar já foi Carissa sumiu, Carissa sumiu Vai Vai, Celo O Celo tá farmando O Redbird jogou o Minho Ele tá batendo os Minions Ele tá batendo os Minions Ele irritou os 4 Minions Robbs, Robbs O Celo formou durante a fight, mano Morreu, bateu mais Nair Vamo lá Zé, não murcha Zé, não murcha Não murcha, irmão A gente tava duvidando Ele irritou ou não O Celo resolveu Ele irritou 4 Minions Mas ele resolveu Ele irritou 4 Minions, mano Tá bom, ficou vivo Pelo menos, tá ótimo Vai o Rockbar Vai o Rockbar Passa alguma coisa Tempo, tu não murcha hoje, irmão Morreu E a Team Fight É da Luz junto Com o Barão e mais Vamos matar o Pirindos ainda É Zaya contra a Calista, guys A Zaya vai ter 3 E a Calista vai estar no 2 Vai, vai, vai O Rockbar morreu O que ele build agora, Dick? O que ele build agora, Dick? Pra que morrer aí, Redbird? Não, a Loud não consegue resolver mais esse jogo Não consegue Não consegue? Calma, mano A Loud Você zica, véi Vamo ver ele farmando os Minions No meio da fight Vamo, vamo ver O Old meteu louco, hein, mano O Old fez a mesma coisa Que ele fez naquele jogo Mas só que ele bateu legal, mano Mas ele bateu tudo no Hakan também O Root, pô Olha ele farmando os Minions Olha, ele foi uma gatapa Ele deu dois hits na gatapa Ele foi caetado demais Ele deu três hits em Minions, eu acho Aham É porque ele deve estar caetando com o A, não? Ele deve estar nervoso Não, mas mesmo no A tem um negócio que você coloca Que você irrita no mais próximo do que você clica, tá ligado? Não, mas ele estava clicando, tipo Que ele está clicando pra andar e pra clicar no A, certo? Pra ele não bater parado como um bot Aham Não, mas você anda Não, isso é Só a Nilba, Kai, tá assim Como assim? Tipo assim Tipo, tu anda e tu clica com o A perto do cara, tá ligado? Aí mesmo se não pegar no cara, o hit vai nele Porque você vai deixar o mouse mais próximo dele do que do Minions, entendeu? É o Kai tá assim, clicando no cara Se você bate em Champions, não No aspas Mesmo se você está com o aspas ligado Se você bate com o A, você bate em qualquer coisa que está perto Eu sei, porque sempre que eu estou de Volibertal Eu aperto aspas, eu aperto A e dou o cita na torre É o fico A Laude dominando a visão de baixo Tentaram achar o pico Anular o Baron, isso aqui é anular o Baron Pegar um cara vacilando Não murcha TVzão É agora, não? A Luz pode cometer o mesmo erro de antes, né? A Luz tá sem visão e dá o engage torto na visão dos caras Pode acontecer, velho Mas a Luz, eu gostei da Luz jogando mais lento assim Do que trocando full soco, velho Eu consigo ver descanso até A pedida da comp era assim também, não? Tipo, você tem uma lane top que é mais forte Você não quer ficar o jogo salseirado Você quer que as lanes joguem as lanes Você tem o Mi que ganha também Nossa, mano, rotações E a Karma não tá deixando a troca lá no bot, ó Então a Luz não vai conseguir pegar nada, né? Legal o Camilo aí, hein? Aquele clássico de, ó, os caras vão se enfiar em 5 por um lado A gente bota o split do outro lado E aí a gente troca T2 por T2 Faz alguém ter que dar um B, alguma coisa assim Não deixa Que pode ser a simple, mas ser bonita ou devera TVzão E lembrando que o Envy já tá... Caralho, Azar, tá forte, hein, mano Não sei muito o que falar, é mais que... Mano, Azar, tá forte demais, galera Pô, ela rasga, viu? Rauzinho Mano, ele acha que Azar mata-se E ela tá de Ghost ainda, não, velho? Nossa, ser Flash e Ghost pra Teamfight é muito roubado, velho Karma still dano ainda Se o Celo jogar um LoL responsável, mano, pode ser o fim da Loud O Ultnose tá quase enraba-dão O Robbs não pode fazer isso Por que que ele lutou? Por que que você lutou, mano? Morreu, né? Style Points Cadê o puxão? Azar morreu E o Croc ali? Bate no pistouro dele? Não, bate no pistouro dele Ele ia cair pro seu time Vai garantindo o pick-off Vai garantindo ainda Essa T2 É Drake alma dos cara? Drake É BluSide isso aqui, mano É alma pra Loud isso aqui É Loud, não vai pegar esse Drake, não Pô, azedou não pra Loud? Azedou, azedou Eles não jogam esse Drake, jogam? Ah, mas sempre tem uma chance, né? Robbs tem TP, macho Não joga um tempo Mas não dá tempo, eu acho Olha o Crocson Cara, ele só não start e pega o Drake? Sim, eles tem que startar e pegar Porque o Crocson vai nascer e vai ter TP Gol, gol Start, start Pô, o Bruno não tá se zoneando, não Ah, tá ok Guys Faz Pô, zelo vai achar uma coisinha esse jogo ainda, mano. Ó, a Kalista pegou o terceiro. Não, não vai acontecer. Não vai? Que que vai acontecer? Fala, TVzão. Vai rolar um pick-off, pô. Um pick-offzinho, vai começar a voltar no jogo. Quem vai morrer, então, da luz? Cara, eu acho que o Envy. Que isso, ele é mais difícil de morrer, não? A gente vai morrer, e aí vai ser na hora do Baron, e aí a Lodge vai pegar o Baron. Vem ver o Cell, é. Não, o Cell só morre se ele desconectar o mouse. Pô, pior que Zaya, quando você tá na frente e tem tudo up, é impossível os caras fazerem algo. Ele só morre se, sei lá, a palpe da flash ir nele e ele não reagir a nada e tomar tudo depois. Ou se ele jogar over aggressive, não? Calma. Ele vivia, só que eu acho que ele não vai viver. Ele aprontou muito nos fins de semana passada. Quem? O... O Cell, né? Ah, não. Deve tá tipo, mano, vou ficar tranks. É a The Gap esse jogo? Acho que ainda não, né? Ou é sutil? Acho que é sutil sim, mano. O Roach arrastou a última fight lá que ele flechou com o resultado, velho. É porque de Kaliças você tem que se jogar não, mano. Não. Ele se joga quando for bom, pô. Será? Não foi meio que um jogo jogado aqui? Não teve gap de ninguém. Teve gap de alguém aqui? Ué, na fight não diga. Aquela fight lá, o Roach não podia meter aquele louco lá. Eita, olha, Redbird, TP, flank, TP, flank. Zizi foi! Pegou geral! Pegou geral! Meu Deus, meu Deus. Oh, Super! Roach morto. Super. Roach morto. Roach morto. Roach morto. Cadê o Cellu? Ei, guys! Mano! Do Rob, o Cellu não tava na fight. O Cellu não tava na fight. Meu Deus, decide Cellu. Decide Cellu. Não, mas a Karma ainda é pro ferro. Decide Cellu. O Cellu não bate, mano. Decide Cellu. Mata o Redbird mesmo, velho! Decide! Oh, Rob, oh, Rob. Carai, que loucura, não? Ele tava na base? Dizei. Eu tô um pouquinho atrasado ali, isso não. Dizei. Nossa, velho. O Cellu não deu isso, né? Oh. Cadê a Uti? Cadê a Uti no Cellu? Oh. Oh, o Croc, pegou o Cellu. Pegou o Cellu. Eita, Cellu decidindo! Cellu decidindo! Meu Deus, mutando no team. Oh, o Bruno tá jogando bem também. Ah, é outro Baron, Palouse. Vai morrer todo mundo. O Redbird Croc? Tá safe, eles não perdem, não. Oh, o Bruno tá jogando bem. Esse Baron? Ah, no Baron? É, agora é Baron Palouse. Cellu não push! Oh, o Bruno é em V9, tá? Ele quer dar GG? Ah, não, não. Aí não. Aí não. Dá? Será? Acho que é T2 Nash. T2 Nash. Tradei. Voltei. T2 Nash. T2 Nash. T2 Nash. T2 Nash. Ele estando pro GG, pô. Será, mano? Eu acho que dá, velho. Será que dá, Geek? Dá pra dar GG? Será? Eu acho que não é GG. 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 Não é, mano. Eles vão pro GG. Não é, não é, não é. É GG. É GG. É GG. É GG. É GG. É GG, mano. Fala logo, Zell! É GG. Cadê tu? Travei. Travei. Ô, Bruno é MVP. Bruno é MVP. Bruno é MVP. É vitória da Luz. Tudo quebrado. Mexe no chão. Pra bem. Não é Wukong, não? GG, boys. Ah, mano. O Bruno jogou bem. Solou. Mas vocês deu bons dias. Solou. Mas essa última fight que eles viraram, pô, ele jogou bemzão, velho. É, ele é o Wukong, eu acho. Não tem mais bobo no CBLOL. Tá lindo. Muito forte. E aí, mano? Exceto... Os ossinhos. Exceto a Esquelértica. Os cara tá rachando, mano. E aí? Tá empatado, então? Apenha Lodge primeiro, é isso? Tão rindo mesmo. Quem tá empatado? Apenha Lodge tá empatado? O Bruno tá sonhando, velho. Na Super Luz, mano. Pô, o Bruno jogou bem esse jogo, né? O Bruno tá fidadinho, velho. É, fala deles. Encaixou a Super Luz? Será que a Luz vai entrar no top 4? A Luz se encaixou. O jogo estaria bem melhor, velho. Estaria. Seria mais fácil, né? No caso. Ah, mas não dá pra contar com isso, velho. A gente vai aprontar muito. É, não dá. Mano, aqui foi 90 a 10 os palpites pra Lodge. Os caras perderam a casa. Todo mundo perdeu tudo. Vou ter que morar de aluguel, galera. Pô, mas ser veloz, você não pode apostar tão fiel. Ai, meu Deus. Colocar tanto assim, não. Todas as fichas no time. Cavel. Volta Celos. Pô, Redbird jogou mal esse jogo? Jogou. Jogou mal? Jogou mal. A... Ó, aquela treta toda lá que deu a primeira merda foi porque ele foi Ruka, não? O cara? É. E a cara perdeu atrás da parede, tá ligado? Na T2 do mid? Aham. É lógico que o team foi só lá, do mid. O Rob jogou além do mal. É, o Super Blydor Kenny venceu. Jogou mal a lane. What's up? Pô, só chamam ele pra entrevista, mano. É. É porque ele é a cara do time, não? É um jogo muito importante porque... Ele é a cara da Luz hoje? Super. Celos não existe mais? Ah, ele é o mais amigável, não? Não é o mais amigável, afável. É, é. É muito bom estar aqui e ganhar, né? Muito obrigado ao time, principalmente, também. Todo mundo jogou muito bem. Eu fico bem contente com isso e... As garotas elogiam? Pera acabar aqui aí, eu elogio. Ele ganhou três vezes consecutivas, né? Então é muito bom. E ontem, a gente tava aqui, a gente fez entrevista na vitória de vocês... E aí, a Luz saiu 2-0, mano. O Luz jogou bem, mano. Parabéns. E você venceu dele hoje. Como é que tá sendo esse momento? Ah, tipo, não tem como dizer que não foi muito bom. Fico muito contente de poder vencer dele. Acredito que dê pra fazer um jogo melhor, mas eu tô bem contente. É sempre muito bom jogar contra ele, é bem divertido. Falando um pouquinho sobre essa questão de que dá pra melhorar... Tô bem contente. Na semana que vem, a gente já chega na virada de turno... Parece o ursinho pu... Parece o ursinho carinhoso, não? É. Parece o ursinho carinhoso? Ei, o Super não parece o ursinho, parece? Nossa, ele parece o ursinho carinhoso mesmo, né. A gente tá no início do campeonato ainda... O ursinho carinhoso? Teodor! Teodor! Teodor é um esquilo! Então nesse sentido, eu tô muito contente com o nosso desempenho. Muito obrigado, parabéns pela sua vitória. Alô, sai daqui... Bruno é em VP. Pô, é verdade, tá? Nesse final de semana... Tô com o Kleber. Muito lusto, tá? Muito lusto sobre a caminhada... O importante é chegar bem no final, velho. É isso aí. E eu gosto, cara, que ele é um cara sorridente. Ele tá feliz demais com a conversa. Ainda fiquei um pouco distraído que o meu mini-mino tava passando... Vamos nos playoffs? Não, eles tão... E tá lá, cara. Eles tão o quê? Eles tão no meio de tabela ali já, não? Eles tão 4x4, não? Aham. É agora pra garantir vaga, cara. Pô, eles são melhores que a Fria, velho. Eles pegam o playoff, guys. Alô? Pega, pega. Uhum. Tem que ver se dá pra pegar em quarto, não? Não, mas é porque mudou o playoff. Nossa, você quer muito já, não? Eles tão um jogo atrás do quarto só, não tão? Não, mas não precisa pegar quarto mais, não. Qualquer um que ficar... Não sei se você sabe, tipo... Mas não tem vantagem mais de ficar em quarto? Não, não tem, não. Todo mundo tem duas chances nos playoffs novos agora. Todo mundo tem... Pode jogar duas M&D5 até aí, entendeu? Ah, mas ainda deve ser melhor terminar em quartos aqui em quinta e sexta. Deve ser alguma coisinha, não deve? Cid? Ah, sim. Sempre tem, né, Cid? É isso aí, rapaziada. Um abraço pra vocês. Fugueta vai... Às vezes escolher um oponente, não? Viu, Fugueta? Sim, sim, sim. Não, não. Não vou perder. Prometo, V7. Vocês aí de casa, como o V7 já disse... Pô, mano, por aqui não tem mais bobo mesmo, velho. Não tem, mano. A bomba cresce e ganha do Steam bom, mano. Muito obrigada pela participação de vocês, dos nossos casters que passaram esse final de carnaval com a gente. O carnaval, você vê lá, o carnaval fica por aqui. Fomos então, guys? Um beijo. Tchau, tchau. Férias.